Alô pessoal tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano e hoje eu trouxe pra vocês uma receita de torteles de banana da terra. Essa massa além de ser muito gostosa, ela é feita só com banana e o guijo parmesão e canela e na massa ela é aromatizada com canela em pó, tá bom? Então vamos a receita. Pra receita vou usar 10 bananas médias, aí eu assei ela em forno alto em 200 graus. Ficou bem assadinha, ela vai começar a rachar e a caramelar. Quando estiver nesse ponto, trata boa. Eu assei ela em 30 minutos, 30 a 35 minutos, é o ponto ideal. 100 gramas de parmesão ralado e uma colher de chá de canela em pó. E tem que usar um processador, tá? Não dá pra fazer o recheio se não tiver um processador. Agora é só descascar elas. Então primeiro eu coloco a banana, o queijo e a canela. E agora é só processar. Aí para um pouco. uso uma colher pra mexer, pra ajudar a misturar. Ó, tá quase bom, ó. Então pessoal, para essa massa eu vou usar a mesma receita que eu usei nas massas anteriores. vou usar 400 gramas de trigo, 100 gramas de semolina e vou usar 10 gramas de canela em pó e uma pitadinha de sol. lembrando que para cada 100 gramas de farinha um ovo. Então temos aqui 500 gramas, então vou usar 5 ovos. 29. 30 gramas. E agora eu vou deixar descansar por 30 minutos e já volto com vocês. Eu vou abrir no cilindro, como você já sabe, eu tenho um cilindro aqui. E quem não tiver um cilindro, pode abrir com o famoso rolo ou pau de macarrão, né? Não sei como é que cada um chama, mas não importa. Então, vamos abrir. Porvilhar um pouquinho. E lembrando, para a massa ficar bem firme, bem consistente, você tem que dar no mínimo seis compactadas na máquina ou no rolo. Compactada quer dizer essas dobras assim. Você dobra ela e passa lá. Aí estica, dá uma dobrada, pode ser assim ou pode ser assim. Aí você passa no cilindro ou no rolo. Quanto mais você compactar, melhor a massa fica. Beleza? Agora, já com a massa toda aberta, a gente vai fazer os tortéis. Como é que ela ficou? Bonita, né? Show! Deixar ela aqui, descansando aqui um pouquinho. E para não ressecar, você cobre ela com um pano úmido ou um perfecto, limpinho, úmido. Cobre ela e deixá-la aqui. Pincelar. Você lembra que para pincelar é uma gema de ovo e um pouquinho d'água. Então, nesse caso, no tortelho, eu vou cortar a massa ao meio. Se você não tiver um cortador de pit, se é uma carretilha, você usa uma faquinha. Ó, cortei ao meio. E vou cortar ela de mais ou menos três centímetros. Três dedos, assim. Cada um. Aqui é para dar espaço para poder fechar. Agora é só rechear. Vou usar um garfo. Ó, peguei com o garfo. E vou distribuindo. Isso de acordo com o tamanho que eu quero, né? Tanto de recheio. E o tamanho do modelador que eu vou usar para cortar. Como eu vou usar? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou usar esse aqui. Tem esse liso. Tem esse frisado. Se você não tiver o modelador em casa, pode usar a carretilha, cortar a mão. E agora vamos fechar. Ó, essa massa eu vou fechar lá. Dobrei. Em cima. E com os dedos eu vou só ligando a massa de baixo com a massa de cima. Como é que ficou? Sobrou. Aí vai. Você vai rodando. E ela fica sem ar nenhum dentro. É só o recheio. Aí não corre o perigo de estourar. Quando você for banhar em água ferventa. Sobrou. Vai rodando e vai fechando. Sobrou. Rodando e fechando. Pronto. Já fechei todos. E depois de fechado. É coisa muito rápida. Você vai pegar esse aqui. Se você tiver. Pressionar. E está pronto o papelinho. Para a borda não ficar muito grossa. Se você acha que a borda ficou um pouco grossa. Você pode fazer. Com o dedão. Dar uma afinada nela. Ficou linda. Esse é o frisado. Esse é o liso. Não tem muita diferença não. Mas fica até um pouquinho mais bonitinho. Esse frisadozinho. Você pega esse aqui. Pressiona. Está pronto o papelinho. Aí. Se você não tiver. Esses cortadorzinhos. Esses modelador de massa. Você pode usar a carretilha. Ou uma faquinha. Aqui ó. Esse ficou até. É mais bonito do que os outros. Porque a carretilha tem. O corte. Ideal. Como é que fica lindo. É esse. Feito com esse. Que não aparece muito. E o liso. Que não aparece nada. Então eu vou acabar de cortar aqui. E já volto com vocês. Então depois de cortado. Vou colocar aqui nessa bandeja. E banhar em água fervendo. Durante 3 minutos. Quer dizer. Lembrando que a água tem que estar fervendo. Na hora que você coloca a massa dentro. Depois que você colocou a massa dentro. Você abaixa o fogo. Então aqui está o tortelho. Depois de ter banhado ele em água fervendo. Durante 3 minutos. Aí lavei ele em água fria. Ou água gelada. Até esfriar bem. Deixei escorrer bem. No escorredor. Aí depois joguei um pouquinho de azeite. Para não colar. Um pouquinho de óleo. E coloquei nesse isopor. Você pode colocar também no tapoé. E levar à geladeira. Vai durar uns 5 dias na geladeira. Você pode usar o dia que você quiser. Quando for usar. Lembrando. Banhar em água fervente. 30 segundos. E jogar no molho de sua preferência. É. A minha dica é o molho madeira. Tá bom? Eu vou deixar a receita de molho madeira na descrição do vídeo. Ah. E detalhe. É. Você deve estar se perguntando. Pô. Você rendeu isso de tortelho? Aquela massa toda? 500 gramas de massa? Não. Rendeu. 1 quilo e 158 gramas de tortelho. Mistura o recheio. Mais a massa. Vai na água. Então. Ele pesa mais. E. E até o próximo vídeo. E lembrando também. Para você que não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Tire sua dúvida. Tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado.